Alô galera, bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos terminar o estudo da portaria 453. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, que é relacionado a questões operacionais de um setor de radiologia. Quem é o responsável técnico? Quem é o supervisor de proteção radiológica? Quem é que fica responsável por o que dentro de um setor de radiologia? E aí hoje a gente vai para essa, uma das mais importantes partes da portaria 453, que é a designação de funções dentro de um setor de radiologia e como é feito isso. Tá bom gente? Então a gente vai iniciar hoje no capítulo 3, que são os 3, o primeiro, o segundo e o terceiro, são os 3 importantes capítulos dessa portaria, desse regulamento. Que nós técnicos temos a, que não é obrigação, temos o dever, o direito de saber de todo o conteúdo dentro desses 3 capítulos, que são os mais importantes para a área técnica. Então vamos lá gente, vamos começar pelas obrigações básicas dessa lei aí, deixa eu arrumar aqui para vocês aqui, botar em módulo de visualização, de leitura, vamos lá, ó, obrigações básicas. Nenhuma instalação pode ser construída, modificada, operada, desativada, nenhum equipamento de radiadiagnóstico pode ser vendido, operado, transferido de local, modificado e nenhuma prática de raio-x diagnóstico pode ser executada sem que esteja de acordo com esse regulamento aqui da portaria. Então, mudou o equipamento de lugar, tem que fazer a comunicação às autoridades responsáveis, manutenção desse equipamento também, tem que fazer a informação para as autoridades responsáveis que nós vamos saber aqui também. Então tudo isso, troca, vendo, alteração de peça, práticas, tem que ser tudo, tem que ser informado, de acordo com o regulamento. Vamos lá, registro. Nenhum tipo de modelo de equipamento de raio-x diagnóstico, componente desse equipamento, que é o tubo, o cabeçote, o sistema de colimação, que eu já falei para vocês, que é o sistema de luz, e na determinada área que vai ser radiada no paciente, a mesa book, é onde o paciente fica, o book mural também, que fica a citativa, né? O seriógrafo, que é um equipamento bem antigo, que ele mexe, para poder realizar muitos exames de contraste, sistema de tensão de imagem, que é um arco em C. E acessórios de proteção radiológica e radiognósticos podem ser comercializados sem possuir registro no Ministério da Saúde. Ou seja, um visa, a vigilância local, ela tem que dar uma licença para todos esses equipamentos, peças, componentes de equipamentos de radiologia, tem que estar todos licenciados, e aí não pode ser vendido, não pode ser utilizado sem ter essa licença da vigilância local, da vigilância sanitária, que é relacionada ao Ministério da Saúde. Vamos lá. Os fornecedores de equipamentos, as pessoas que fornecem, vendem, fazem manutenção, devem fornecer relatórios semestrais, na cada seis meses, de todos esses equipamentos que são comercializados, para os órgãos responsáveis. Vamos lá, sobre licenciamento. Nenhum serviço de radiognóstico pode funcionar sem estar devidamente licenciado pela autoridade sanitária local. Foi aquilo que eu falei. Venda, manutenção, comercialização de manutenção desses equipamentos de acessórios, eles têm que estar todos licencializados pela vigilância sanitária local. Então, quando você vai abrir o seu negócio de radiologia, a vigilância vai lá, faz a visita, ver se está tudo nos conformes desse regulamento aqui e fornece o licenciamento para funcionamento desse setor, desse hospital, dessa clínica. Então, a letra A, aprovação sob o aspecto de proteção radiológica, tem que ter o laudo da LCR. A LCR é um órgão do governo, um órgão de instituição privada, mas dentro de um direito público, que vai lá, no setor, antes da vigilância sanitária, fazer levantamentos radiométricos para ver se o setor não está deixando escapar radiação para as áreas vizinhas desse setor aí em questão e está fazendo tudo corretamente. Está tudo... vai checar, vai fazer levantamento dos registros, dos equipamentos, para poder confrontar com o que está registrado no Ministério da Saúde. Então, a LCR vai lá, emite esse laudo de proteção radiológica e a vigilância sanitária vai lá também checar e vai solicitar esse laudo aí. E a emissão do alvará de funcionamento, que é a prefeitura local que fornece, que é a vigilância sanitária local que vai lá e dá essa licença, o alvará de funcionamento. Então, para ter uma licença, tem que ter esse alvará de funcionamento da prefeitura, tem que ter esse laudo de proteção radiológica fornecido pela LCR. É um laboratório de ciências radiológicas, que é do governo. A aprovação do projeto está condicionada à análise e fornecer favoráveis sobre os seguintes aspectos. Aqui, quando vai construir o setor de radiologia, o projeto arquitetônico ali, a planta baixa desse setor, o desenho dos equipamentos dentro ali, da sala na planta, ela tem que ser todo monitorado, fiscalizado e autorizado para que possa ser construído esse setor. Então, aqui fala para ter aprovação condicionada sobre esse setor. O que tem que ter? Projeto básico de arquitetura das instalações, das áreas adjacentes, o desenho do local, a planta baixa e cortes relevantes, apresentando o layout da sala de raio-x, a sala de controle, posicionamento dos equipamentos, painel de controle, visores, limites de deslocamento, tudo tem que constar no desenho. Classificação das áreas de serviço, indicando o fator de uso, de fator de ocupação das vizinhas de cada instalação. Então, ali na planta, vai ter que determinar onde é que é a área controlada, é a área onde se produz radiação, e onde é que é a área livre, onde a radiação não chega. Aqui é a recepção, a sala de espera, a sala de laudo, são áreas que ficam em volta da sala de raio-x. Descrição técnica das blindagens, porta, parede, piso, teta, onde vai ter blindagem nesse desenho, tem que sinalizar, inclui o material utilizado, e a espessura e a densidade desse material, também tem que constar nesse documento aí, nessa planta. Relação dos equipamentos de raio-x diagnósticos, e componentes que vão ser instalados ali dentro do setor de radiologia, também tem que estar dentro desse projeto aí. Relação dos exames que vão ser realizados dentro desse setor. Uma planilha de cálculo de blindagem, assinada por um especialista físico de raio-x diagnóstico, ou certificado equivalente. Então, aqui, quando se está construindo um setor de radiologia, o físico também, ele pega essa planta, esse desenho que a arquiteta faz, e ele vai começar a fazer os cálculos de blindagem, determinar a distância ali, de onde é que o planta vai ficar posicionado no desenho. Então, ele vai fazer os cálculos de blindagem, e aí determinar também a espessura da blindagem das paredes, do vidro, do teto, do chão, qual material que vai ser utilizado, para poder começar a construir. Então, isso aí fica impugnido do físico médico, com especialização em raio-diagnóstico, fazer. O avalado de funcionamento inicial do serviço deve estar solicitado, instruindo nos seguintes documentos. Então, para solicitar o avalado de funcionamento. Vou dar uma pincelada nisso aqui, isso aqui não precisa ser feito por um técnico comum. É mais pelo RT, pelo titular da clínica, pelo responsável técnico do hospital. Então, ele que faz esse levantamento desses documentos aqui. Então, aqui, eu não vou entrar em detalhes com você, mas aqui, nesse documento, tem que ser determinado quem vai ser o RT, que é o responsável técnico, quem vai ser o SPR, que é o Supervisor de Proteção Radiológica desse setor, Memorial Descritivo de Proteção Radiológica, assinado pelo responsável legal do estabelecimento, ou pelo SPR. Ou seja, quem prepara isso aqui, a gente pode ser assessoriado por um físico médico de fora. Então, a gente contrata esse físico médico para auxiliar o responsável técnico, o SPR, nesse levantamento, na preparação desses documentos aqui para vigilância sanitária. Então, aí, o físico médico, ele faz com o RT, o Memorial Descritivo, que é um documento que contém todos os equipamentos que tem dentro desse setor de radiologia, nesse setor de imagem. Tem que ter número de série do equipamento, da mesa, do book mural, dos cassetes, da impressora que vai revelar os filmes, tem que falar como é que vai ser o modo de revelação. Então, tem que estar tudo como se fosse um dossiê dos equipamentos, um inventário do setor. Se tiver equipamento de mamografia, vai ter que também fazer o levantamento do número de série do equipamento de mamografia, do equipamento de série desse equipamento de mamografia, dos cassetes, da impressora que faz impressão na película radiográfica da mamografia. Tem que fazer todo esse levantamento do setor. Não pode faltar nada. E aí, colocar isso tudo em um documento chamado de Memorial Descritivo de Proteção Radiológica. E aqui vem falando como é que esse Memorial Descritivo deve ser feito. Ele tem um padrão de projeto. Então, tem que ter os relatórios de aceitação da instalação. Esse relatório, ele é composto por relatórios de teste de aceitação do equipamento de raio-x, ou seja, o físico médico vai lá, faz vários testes com equipamento de raio-x, com equipamento de tomografia computadorizada, com equipamento de mamografia. E ele vai colocando isso, elaborando um documento, falando todos esses testes que ele realizou. E aí, tem que estar dentro de um padrão de aceitação. Então, aí o físico médico também emite esse documento, através de uma empresa que ele tem. E aí também tem o certificado de adequação de blindagem do cabeçote emitido pela fabricante. O que é isso aqui? O físico médico vai lá e ele faz testes de radiação de fuga. Ele vê o nível de radiação de fuga que está sendo emitido, se está dentro do padrão aceitável de proteção radiológica. Um nível que não afete a saúde do técnico ali que está ali exposto a essa radiação de fuga, ou o paciente que está sendo irradiado também, tomando essa radiação de fuga. Tá bom, gente? Aqui tem a parte que fala sobre a validação e inovação desses documentos que são emitidos, e são preparados pelo físico médico desse setor de imagem. Aí fala sobre a duração desses papéis e de quantos e quanto tempo devem ser renovados e revistos todos esses documentos que foram emitidos inicialmente. O alvorado de funcionamento do serviço tem validade de no máximo dois anos. Então, a cada dois anos a vigilância sanitária vai lá e visita esse setor de radiologia e aí pondera alguns pontos que estão irregulares, que tem que ser modificado, e aí renova esse exercenciamento. Então, se na renovação não for aprovado, a vigilância sanitária local não emite uma nova licença e aí o setor fica parado até entrar nos padrões novamente de funcionamento. Então, a renovação do alvorado de funcionamento do serviço deve ser solicitada pelo titular instruído de requerimento e termos de disponibilidade conforme modelos próprios de autoridade sanitária. Então, vou pular aqui que também não tem tanta coisa importante aqui, o que tiver eu vou falar para vocês. E aqui, uma coisa importante, é o documento de atualização do memorial descritivo, que é aquele documento que tem relatado todos os equipamentos do setor de radiologia, de proteção radiológica, caso tenha ocorrido alteração ou não notificada no período. Então, no período de dois anos, se trocou alguma coisa do lugar, seja da mamografia, da tomografia, do raio-x, isso deve ser documentado e passado para a vigilância sanitária para ela aprovar essa alteração e, se aprovou, ela emite a licença também do alvorado. Então, quaisquer modificações a serem introduzidas na dependência do setor de radiologia e nos equipamentos devem ser notificados previamente à autoridade sanitária. Então, antes de você também realizar alguma modificação no setor de radiologia, inquestionar a vigilância sanitária e passar tudo o que vai ser feito, ela poder ver se aprova ou não, ou como tem que ser feito. Vamos lá. Vamos descer, vamos descer. Ah, uma coisa importante, ó. A desativação do equipamento de raio-x deve ser comunicada à autoridade sanitária também, por escrito, uma solicitação de baixa responsabilidade e notificação sobre o destino dado ao equipamento. Não sei se vocês lembram sobre o acidente do Césio. Então, aquele equipamento ali foi deixado para trás, não foi comunicado às autoridades sanitárias, e aí, deu no que deu. Deu aquele acidente lá em Goiânia, do Césio, em 3-7, onde aquelas pessoas encontraram esse equipamento e abriram esse equipamento e tinha ainda resido ali o pó do Césio e ainda acabou realizando a contaminação ali de muitas pessoas dentro dessa cidade aí de Goiânia. Então, para que isso não ocorra, tem que haver a comunicação, qualquer coisa que for feita do equipamento, do setor de radiologia, tem que comunicar à vigilância sanitária local para eles acompanharem e liberarem todas essas mudanças dentro do setor de radiologia. Isso vale para a clínica e isso vale para o hospital, gente. Então, a desativação do serviço de raio-x vai ser notificada da autoridade sanitária local, informando o destino e a guarda dos arquivos e assentamentos, inclusive dos históricos ocupacionais, conforme é especificado nesse regulamento, que é dessa portaria aqui. Então, uma coisa bem importante, sobre os requisitos da organização do setor de radiologia. Agora a gente vai começar a compor a equipe e os responsáveis técnicos desse setor. Em cada serviço de radiodiagnóstico deve ser nomeado um membro da equipe para responder pelas ações relativas ao programa de proteção radiológica, denominado Supervisor de Proteção Radiológica de Radiodiagnóstico, que é o SPR. Então, o titular dessa clínica, o dono dessa clínica, ou o diretor médico desse hospital aí, ele vai começar a designar pessoas responsáveis incumbida de colocar em prática a proteção radiológica e treinar a equipe de radiologia, os técnicos de radiologia, para que cada vez mais ocorra o mínimo de exposição indevida e acidente com radiação ionizante dentro desse setor aí, dentro desse hospital, dentro dessa clínica. Então, o responsável, o titular, ele vai designar um RT, que é o responsável técnico, e o SPR, e esses dois vão ter responsabilidades diferentes. Vamos lá. Em cada tipo de setor diagnóstico tem que ter um Supervisor de Proteção Radiológica. Atualmente, o Supervisor de Proteção Radiológica, ele é um profissional formado em Medicina, com uma especialização em Proteção Radiológica, reconhecido pelo SINEM. E também existe, pelo Conselho Regional de Radiologia, o SATR, que é o Supervisor das Aplicações das Técnicas Radiológicas. Ele está abaixo do médico, que vai ficar nomeado como SPR. Esse SATR, ele vai ser um técnico ou um tecnólogo em Radiologia, que vai atuar com a Equipe Técnica de Radiologia. É o SPR. Então, além de termos o RT, que é o Responsável Técnico, o SPR, que é o Supervisor das Aplicações, nós temos o E, nós temos o SATR, que é o técnico ou tecnólogo que vai ficar trabalhando com a Equipe e fazendo valer todas as práticas que o SPR determinou e esclareceu que são práticas corretas de proteção radiológica. Então, nós temos ainda aí esse terceiro personagem, que é o SATR. Lá na clínica onde eu... Lá no hospital onde eu atuo, que está usando em média de volta redonda, atualmente eu sou esse profissional, o SATR, que é o Responsável Técnico que atua com os técnicos de Radiologia. É o líder dos técnicos de Radiologia e se comunica sempre com o SPR, que é o Supervisor de Proteção Radiológica. Vamos lá. Então, aqui, ó. O SPR deve estar adequadamente capacitado para cumprir as responsabilidades que lhe competem e possuir certificado de qualificação conforme especificado nesse regulamento aqui. Então, aqui ele vem dizendo. O SPR pode ser assessorado de consultores externos, que eu já falei, o físico médico que nos auxilia na produção de documentos, nas dúvidas, né? Conforme a necessidade e pode e porte do serviço as atividades exercidas pelos assessores externos devem ser discriminadas no memorial descritivo de proteção radiológica. Então, também tem que postar o nome do físico médico que auxiliou o SPR na elaboração desses documentos de proteção radiológica. Para cada setor de Radiologia e Diagnóstica ou intervencionista desenvolvido no estabelecimento, o titular deve designar um médico ou um odontólogo, no caso de uma clínica de odontologia, né? Para responder pelos procedimentos radiológicos dentro desse serviço aí denominado RT. Então, tá vendo? Então, o titular, ou seja, o dono da clínica ou o médico responsável pelo hospital, ele vai nomear, além do supervisor de proteção radiológica que é o médico, o RT também, que é o responsável técnico. Agora aqui fala, o RT deve estar adequadamente capacitado para as responsabilidades que lhe competem e possuem certificado de qualificação conforme especificado nessa portaria aqui. Então, o RT pode se responsabilizar por, no máximo, dois serviços, ou seja, dois setores de radiologia, desde que haja compatibilidade para sinal de horário. Então, ele não pode estar lá em uma clínica de oito a meio-dia e em outra clínica também de oito a meio-dia. Ele tem que estar em horários diferentes, exercendo o papel de RT dessas clínicas. Cada RT pode ter até dois substitutos para cada caso, caso ocorra algum impedimento dele estar presente ali, desculpa, dentro desse setor. O titular do serviço, que é o RT, o responsável técnico, deve assumir as responsabilidades de ambos, que são os substitutos. é permitido ao RT assumir também as funções do SPR, ou seja, então a gente pode pegar um profissional médico com qualificação em proteção radiológica, deixar ele como RT e, ao mesmo tempo, supervisor de proteção radiológica, que, basicamente, em alguns pontos das funções desses profissionais, eles fazem a mesma coisa. diz que seja possível a compatibilidade entre as funções e não haja prejuízo no seu desempenho. Então, isso também é bem importante. Em estabelecimentos hospitalares, deve haver um comitê de proteção radiológica integrando, por no mínimo, integrando o supervisor de proteção radiológica, o RT e o responsável legal desse hospital aí, que fazem uso das radiações ionizantes de modo A. Então, aí, qual é a definição do comitê de proteção radiológica dentro do hospital? A clínica não precisa. Revisar sistematicamente o programa de proteção radiológica para garantir que os equipamentos sejam utilizados e os procedimentos executados observando os regulamentos vigentes de proteção radiológica. Então, o comitê, ele funciona como uma educação continuada para que todos os profissionais envolvidos dentro de um setor de radiologia ou outros profissionais que estão ali inseridos dentro do setor de radiologia recebam treinamento de proteção radiológica e eles tenham a consciência do quão prejudicial é estar exposto à radiação ionizante. Então, esse é um treinamento constante, é uma educação continuada para que cada vez mais todo mundo ali, participante desse setor de radiologia possa estar ciente dos perigos que radiação ionizante traz se não ocorrer a proteção radiológica. Então, outro papel é repartir as medidas cabíveis para garantir o uso dos equipamentos e inseridos de radiação existentes na instituição. E aí também tem o treinamento de como utilizar os equipamentos de radiação que produzem radiação ionizante artificial. E agora aqui a outra parte do capítulo 3 que vai falar sobre a responsabilidade de cada pessoa dentro do setor de radiologia. Vamos lá. Os empregadores e titulares dos serviços são os responsáveis principais pela aplicação deste regulamento. Ou seja, o titular da clínica, o dono da clínica ou o médico responsável pelo hospital tem que saber de cabo a rabo todos esses pontos aqui de proteção radiológica e fazer com que todos esses procedimentos sejam realmente executados e praticados. Então isso cabe ao dono da clínica ou médico responsável pelo hospital. Constituir obrigações dos responsáveis principais tomar todas as previdências necessárias relativas ao licenciamento desse serviço de radiologia. então é o titular ou médico responsável que vai começar a levantar os documentos para poder tirar a licença para poder funcionar essa clínica ou esse setor de radiologia. Também faz parte da função do titular ou do médico responsável por esse hospital. Compete aos titulares e empregadores no âmbito do seu estabelecimento a responsabilidade principal pela segurança e proteção dos pacientes da equipe e do público em geral devendo assegurar os recursos materiais e humanos e a implementação de medidas necessárias para garantir o cumprimento dos requisitos dessa portaria. Então o titular também tem que comprar os equipamentos os acessórios que vão ser utilizados para executar os exames garantir a proteção do paciente garantir a proteção dos profissionais dessa clínica e desse do público em geral dos pacientes e a responsabilidade do titular da clínica ou do médico responsável pelo hospital. A sociedade que estejam disponíveis os profissionais necessários em número e com qualificação para conduzir os procedimentos radiológicos bem como a necessidade necessária competência em matéria de proteção radiológica. Então também tem que contratar os profissionais necessários e capacitados para poder executar o serviço nesse setor de radiologia. Nomear um membro qualificado da equipe para responder pelas ações relativas ao programa de proteção radiológica de serviço com autoridade e responsabilidade definidas pelo SPR é aquele profissional que eu falei para vocês que é o SATR que aí a clínica ou o hospital faz a indicação dentro da equipe técnica dos técnicos quem vai ser o SATR o supervisor das aplicações das técnicas radiológicas e esse profissional vai ser informado lá no conselho ele vai receber um diploma de supervisor das técnicas radiológicas e esse profissional que foi indicado ele vai estar em constante de comunicação com o RT e o SPR e aí passando relatório procedimentos sinalizando coisas erradas no setor falando sobre o plano de proteção radiológica falando com os técnicos sobre as ações de proteção radiológica então a função desse profissional é essa e aí nomear um médico da equipe para responder pelos procedimentos radiológicos levando em conta os princípios e requisitos de proteção radiológica estabelecidos nessa portaria aqui com autoridade e responsabilidades definidas aqui é o caso do RT tomar todas as medidas necessárias para evitar falhas e erros incluindo implementação de procedimentos adequados de calibração controle de qualidade e operação de equipamentos de raio-x então a clínica também ela tem que correr atrás de realizar a manutenção dos equipamentos do setor de radiologia da calibração desses equipamentos do controle de qualidade dessas imagens que vão ser produzidas pelos técnicos sempre de inspecionar esses técnicos garantir os recursos necessários para o treinamento apropriado e atualização periódica da equipe sobre técnicas e procedimentos radiológicos incluindo aspectos de proteção radiológica a questão de treinamento de qualidade de imagem tem que observar sempre isso com os técnicos uma coisa bem importante aqui também assegurar que nenhum paciente seja submetido como a exposição médica às radiações ionizantes sem que seja solicitada por um médico ou por um odontólogo no caso da clínica de odontologia zelar para que as exposições médicas do paciente sejam as mínimas necessárias para atingir o objetivo radiológico pretendido que seja considerado consideradas informações relevantes de exames prévios que possam evitar exames adicionais necessárias então aqui ela tem que fiscalizar as práticas dos técnicos fazer com que eles utilizem técnicas baixas mas uma técnica não tão baixa que não produz uma imagem de má qualidade e que tenha que repetir esse exame e aí aumenta a disposição desse paciente então aqui ele tem que estar sempre sinalizando para os técnicos de um princípio alar que é tão baixo quanto razoavelmente execuíveis ou seja você aplicar uma dose de radiação baixa mas que vai produzir uma imagem de boa qualidade assegurar que a disposição voluntária de acompanhantes ao ajudar o paciente durante o procedimento radiológico seja otimizada de modo que sua dose seja tão baixa quanto razoavelmente execuível então isso aqui também vale para o acompanhante prover monitoração individual e o controle de saúde do pessoal ocupacionalmente exposto conforme descrito nesse regulamento aqui ele está falando sobre fornecer o dosímetro para todo mundo todos os técnicos do setor ou para quem vai fazer as práticas das técnicas radiológicas e esse dosímetro é um para cada um e aí de tempos em tempos também semestralmente realizar exames de hemograma completo para saber sobre a saúde ocupacional de cada profissional também tem que ser feito pelo URT tudo que eu estou falando aqui tem que ser realizado pelo URT prover investimentos de proteção individual para a proteção dos pacientes da equipe e dos eventual acompanhantes então o URT também tem que realizar a compra dos APIs e manter esses APIs dentro do setor em caso da sua utilização estar ali disponível manter as instalações e seus equipamentos de raio-x nas condições exigidas nesse regulamento devendo promover serviço adequado de manutenção periódica então de tempos em tempos tem que chamar o responsável da engenharia clínica para observar todos os equipamentos desse setor de radiologia e fazer as manutenções preventivas e corretivas uma coisa importante também manter um exemplar desse regulamento em cada serviço de radiagnóstico no setor de radiologia sob a responsabilidade do URT e assegurar que cada membro da equipe tenha acesso ao mesmo ou seja todo mundo da equipe tem que conhecer esse regulamento aqui essa portaria e um exemplar dela tem que estar impresso e deixado no setor a mão ali para questões de dúvida de leitura também de ciência dos procedimentos que devem ser realizados estabelecidos nessa portaria agora vamos falar sobre as responsabilidades do SPR que é o supervisor de projeção radiológica já falamos do URT vamos falar do SPR compete ao SPR assessorado titular nos assuntos relativos a proteção radiológica ou seja quem vai finalizar tudo isso aqui de EPI de manutenção de equipamento de aquisição manutenção de acessórios dentro do setor de imagem é o supervisor ele que vai falar lá pro dono da clínica pro médico responsável do hospital ah estou precisando de EPI tem que fazer manutenção de equipamento de biografia porque a qualidade está baixa tem que trocar a empresa para poder fazer monitoramento individual porque essa não é boa tem que estar dando esse retorno para o titular para que ele tome as ações necessárias para que tudo esteja no padrão desse regulamento então uma das funções do supervisor de proteção radiológica é essa também elaborar e manter atualizado o memorial descritivo de proteção radiológica então aqui o supervisor ele vai acionar uma assessoria de um físico médico para poder elaborar os memoriais descritivos o cálculo de blindagem a dosimetria tudo isso aqui é responsabilidade do supervisor de proteção radiológica estabelecer em conjunto com o RT procedimentos seguros de operação dos equipamentos e assegurar que os operadores estejam instruídos sobre os mesmos ou seja o supervisor tem que começar com o RT para poder criar treinamento para passar para os técnicos de como operar os equipamentos e aí não defasar não danificar o equipamento ou operar de modo correto que também é função do supervisor realizar a monitoração diária principalmente manter os assentamentos de dados obtidos incluindo informações sobre ações corretivas então aqui ele vai atualizar os documentos de levantamento radiométrico junto com o físico médico manter os assentamentos de monitoração individual e informar mensalmente ao pessoal monitorar os valores das doses registradas então isso aqui vale para o supervisor de proteção radiológica ou para o SATR é ele que vai enviar os dosímetros para a empresa fazer a leitura e receber os novos e aí ele vai analisar o relatório de exposição de cada profissional e vai mostrar para cada profissional cada técnico a sua dose naquele mês respectivo aqui uma coisa importante compete ao RT responsabilizar-se pelos procedimentos radiológicos a que são submetidos ao paciente levando em conta os princípios de requisitos de proteção radiológica estabelecido por esse regulamento aqui então tudo que acontece no setor de radiologia é responsabilidade do RT então ele tem que sempre estar ali no setor fiscalizando tanto o supervisor de proteção radiológica quanto os técnicos para saber sobre as práticas desses profissionais ali para que está tudo certinho aqui é uma coisa bem importante elaborar e revisar as tabelas de exposição para cada equipamento de raio-x do serviço de imagem ali com o apoio do supervisor de proteção radiológica então aqui tem que ter no setor uma tabela de quanto que eu vou usar para determinados exames de radiologia ou de mamografia ou de tomografia computadorizada isso não acontece muito em tomografia acontece mais no raio-x e na mamografia tem que ter ali colado ali na parede uma tabela especificando valores de técnicas a ser usada em cada exame de raio-x ou de mamografia apoiar o supervisor nos programas de garantia de qualidade de imagem e otimização de proteção radiológica agora vamos falar sobre a função dos técnicos e auxiliares de radiologia no setor e aí a gente termina a explicação dessa portaria compete aos técnicos e auxiliares executar as atividades em conformidade com a exigência deste regulamento e com as instruções do URP e do supervisor de proteção radiológica realizar apenas exposições médicas autorizadas por um médico do serviço de imagem ou de odontologia caso de exames na área odontológica atuar no programa de garantia de qualidade nas avaliações de dose em pacientes e nas suas avaliações de índice de rejeição de radiografia segundo instruções do supervisor de proteção radiológica então aqui os técnicos e auxiliares eles analisam ali a qualidade da imagem e sinalizam para o supervisor para que o supervisor possa tomar as providências cabíveis para melhorar essa qualidade aí no programa de qualidade das imagens assentar os procedimentos radiográficos realizados o que o André fala é assentar registrar no livro de protocolo de exames todos os exames que são executados dentro do setor de radiologia isso acontece muito na radiologia convencional existe sempre um livro de protocolo onde estão ali escritos todos os exames que são realizados no setor dia a dia e esse livro é guardado para uma possível visita da vigilância esse livro está aí está à mão para ser consultado atualmente na era digital existem softwares os RIS o H-I-S aliás o R-I-S que são Radiology Information System Sistema de Informações Radiológicas que já fazem tudo isso aqui digitalmente então a gente não precisa mais escrever isso num livro lá mas antigamente tudo isso era tudo escrito manter assentamento em livro próprio de qualquer ocorrência de relevância sobre condições de operações de segurança de equipamentos das manutenções de reparo então isso aqui é um livro de passagem de plantão ele existe até hoje para poder o técnico relatar tudo o que acontece no plantão para o próximo técnico chegar a ler e ali se tiver alguma pendência ele dá continuidade nesse plantão aí então ele compete a cada membro da equipe isso aqui é de modo geral está ciente no conteúdo deste regulamento aqui dessa portaria dos riscos associados ao seu trabalho dos procedimentos operacionais e de emergências relacionados ao seu trabalho e das suas responsabilidades na proteção do paciente de si mesmo e dos outros ou seja todo mundo tem que estar ciente dos procedimentos de proteção radiológica das exposições que serão realizadas no paciente para si mesmo para o público em geral então cada um tem que saber qual é a sua função e qual é a sua responsabilidade dentro do setor de radiologia com base nessa portaria aqui informar imediatamente ao supervisor de proteção radiológica qualquer evento que possa resultar na alteração dos níveis de dose ou em aumento de risco de ocorrência de acidente assim como qualquer outra circunstância que possa afetar a conformidade dessa portaria submeter-se ao treinamento de atualização regulamentada regulamente oferecido então todo ano tem que ter o treinamento de proteção radiológica todo mundo tem que participar desse treinamento fornecer ao titular informações relevantes sobre as suas atividades profissionais atuais e anteriores de modo a permitir um controle ocupacional adequado utilizar o dosímetro individual e vestimentos de proteção individual conforme os requisitos deste regulamento e instruções do supervisor de proteção radiológica então aí tem que utilizar o EPI e o dosímetro durante a jornada de trabalho durante o seu plantão notificar ao titular sua gravidez confirmada ou suspeita de modo a possibilitar os passos necessitários para garantir a observação do limite de dose estabelecido para o período restante da gestação são aquele está lá no princípio fundamental da limitação de dose falando sobre as mulheres grávidas e aí se ela tem uma suspeita ela tem que notificar imediatamente o titular não é o supervisor é o titular desse estabelecimento sobre seu suspeito ou sobre sua gravidez e aí ela vai ser monitorada e o feto também são na região abdominal notificar a autoridade sanitária condições inseguras de trabalho então aqui se você está sinalizando você técnico está sinalizando para o seu supervisor sobre as condutas erradas sobre as posições desnecessárias dentro do setor de radiologia e ele não está tomando a providência necessária você pode ir lá na vigilância sanitária e fazer uma denúncia porque a vigilância vai nesse setor aí vai fazer a fiscalização e vai intimar essa clínica esse hospital sobre o que está acontecendo e eles vão ter que arrumar na marra padronizar na marra evitar a realização de posições médicas desnecessárias ou seja se você fez aquele exame e está bom você sabe que tem um complemento que pertence àquele exame mas não é necessário você não tem que fazer porque também o médico não está dizendo que existe aquele exame e ele está pedindo aquele exame então se não está no pedido do exame não faz se não tem prescrição médica não pode fazer exame então é isso aí gente a gente termina por aqui essas aqui são as partes mais importantes do capítulo 3 e a gente termina também aqui a análise desse regulamento dessa portaria que traz muitos procedimentos de proteção radiológica fala também sobre a designação de cada membro desse setor de radiologia o que cada um faz sobre as suas possibilidades sobre as nomeações sobre a construção de um setor de radiologia como deve ser feito sobre o licenciamento desse setor também para poder entrar em operação sobre a ação da vigilância sanitária sobre esse setor de radiologia tá bom gente então a gente fica por aqui e e aí a gente finaliza a explicação da portaria 453 tá bom gente uma boa noite a todos e até a próxima aula tá bom gente Amém.